E aí, meu povo, tranquilo? Vamos dar continuidade aqui à nossa potenciação, à nossa querida potenciação, onde eu vou trazer mais detalhes, tá? É uma continuidade do que a gente estava vendo na primeira aula sobre potenciação, tudo bem? Só lembrando, a gente está iniciando aqui uma sequência de aulas de álgebra, onde no início a gente vai falar de potências e raízes, né, pessoal? A radiciação e a potenciação, tudo bem? Eu vou tentar falar de muitos detalhes desses dois assuntos, que aí vão perseguir vocês durante todo o ensino médio, quem for fazer aí alguma disciplina, né, ou melhor, fazer alguma faculdade na área de exatas ou áreas correlatas ali, vai usar, com certeza, potências em diversos assuntos, tudo bem? Então, é por isso que eu achei interessante trazer para vocês aqui vários detalhes sobre potenciação. Eu acabei partindo o vídeo e a gente está na segunda aula agora, tudo bem? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e eu espero vocês aí durante a aula estar comentando, deixe seus comentários, dúvidas aí embaixo, para a gente não ficar com dúvida nenhuma sobre potências, tudo bem? Depois da vinheta, a gente começa uma nova aula. Pessoal, olha só, a potenciação, ela é distributiva, tá? O que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer quando o enunciado diz que a potenciação, ela é distributiva. Olha só, a gente precisa lembrar o que é essa propriedade, o que é uma distribuição, né? Olha só, pessoal, eu estou falando a distribuição em relação à multiplicação. A propriedade distributiva diz o seguinte, quando eu tenho um número multiplicado pela soma de outros dois números, eu posso resolver essa continha da seguinte forma. Pega aqui o A e multiplica pelo B, pega o A e multiplica pelo primeiro número, pega o A e multiplica pelo segundo número, tá? Cara, às vezes a gente fica assim, tá, mas por que eu estou querendo saber disso? Porque às vezes, quando você tem uma conta, por exemplo, com letras, uma equação, tá? Que vai aparecer para você em algum momento, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, x multiplicado por x mais 1, tá? Às vezes, a gente não vai conseguir, já que eu não sei o valor de x, eu não vou conseguir somar o x com 1. Para resolver esse problema, eu vou ter que utilizar alguns artifícios algébricos, posso dizer assim, tá, pessoal? Então, um desses artifícios é essa propriedade, a propriedade distributiva. Eu multiplico o x por x e o x por 1, tá? E elimino esses parênteses aqui e, fazendo isso, pode ser que eu encontre uma saída para resolver o meu problema, tá? A minha equação, enfim. Então, isso aqui é uma propriedade muito utilizada na álgebra, tá? Então, essa propriedade aqui é a propriedade distributiva. A vezes B somado aqui com A vezes C, tá? O resultado é o mesmo. Isso aqui eu faço quando eu não conheço um dos valores aqui que estão entre parênteses, tá? Isso aí ajuda muito. Outra propriedade que eu preciso falar com vocês, que é uma das propriedades da potenciação, é o seguinte. Toda vez que você tem aí a multiplicação de fatores, tá? Onde eu tenho potências nesses fatores e as bases são iguais. Olha só, eu tenho um A elevado a x. Quando eu trabalho com as mesmas letras na álgebra, lembre que eu estou trabalhando, que eu estou tentando indicar para quem está lendo que são os mesmos números. Se aqui tem A e aqui tem A, então imagine que eu tenho números iguais. Se aqui é 2, aqui vai ser 2. Se aqui é 3, aqui vai ser 3. É essa ideia que a gente precisa, tá? Enxergar na álgebra. É muito interessante isso. Então, quando eu digo que um número, uma potência multiplicada por outra, com a mesma base, eu posso repetir essa base e somar os expoentes. O resultado vai ser o mesmo. Mas eu gosto muito de enxergar isso com números. Olha só, se eu tivesse aqui, por exemplo, 4 elevado a 3 multiplicado por 4 elevado a, sei lá, 2. Vai ficar bem simples e rápido a gente chegar. Pessoal, isso aqui, o nosso algoritmo, o algoritmo é um passo a passo. É para você ver o que ele já aplica. Mas eu não gosto de decorar. Eu gosto que vocês, eu gosto, não gosto que vocês decorem. Eu gosto que vocês entendam, tá? Então, como é que a gente pode resolver isso? Olha só, tá? O algoritmo diz que eu posso resolver isso aqui apenas fazendo o seguinte, ó. Repetindo a base e somando os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. Simples assim. Mas não é tão difícil enxergar, porque 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. É isso que é 4 elevado a 3. E 4 elevado a 2 é quê? É 4 vezes 4. É 4 multiplicado por ele mesmo, duas vezes. Não é isso, pessoal? Então, observe que a gente tem aqui 5 fatores iguais a 4. E no início da aula, no início da aula passada, eu falei o quê para vocês? Que isso aqui nada mais é que 4 elevado a 5, pois eu tenho 5 fatores iguais. Não é isso? Então, a gente consegue enxergar facilmente que essa propriedade é válida. E com qualquer exemplo, você vai ver que isso aqui é válido. Tá bom? Então, partindo agora, lembrando dessas propriedades, a gente... É muito importante a gente entender o seguinte, olha só. Que a potenciação é distributiva. Por quê? Porque quando você tem um produto de dois números elevado a um exporrente N, você consegue resolver, pode resolver, tá? Tem uma saída ou um outro artifício algébrico. Isso é interessante. Você tem que guardar aí... Você tem que guardar cartas na manga. Você precisa conhecer alguns artifícios, porque dependendo do problema, e vocês vão ver, eu trouxe até um exemplo aqui logo abaixo, que é uma questão da OBMAP, da Olimpíada Brasileira de Matemática. Muita gente me pergunta por que eu trago tantas questões da OBMAP em meus exemplos. Porque assim, pessoal, muitos concursos, se você vai fazer, ou vestibulares, utilizam as questões olímpicas, tá? Como elas são bem criativas, para criarem o seu banco de questões, tá? Porque as Olimpíadas têm uma pegada diferente, tá? Uma criatividade bem interessante nas suas questões. Por isso que eu sempre trago um exemplo da OBMAP e de outros concursos, para a gente entender como a banca pode cobrar para você, ou para a sua própria escola, tá? Então, se vier uma questão mais tranquila, você vai conseguir resolver tranquilamente. Então, olha só, eu tenho aqui A vezes B elevado a N. Isso aqui, tá? Essa propriedade nos diz o seguinte, ó, que é a propriedade distributiva. Eu posso resolver isso fazendo o quê? Pegando A e elevando a N primeiro, ó. A elevado a N, multiplicando por B elevado a N. Então, eu posso multiplicar por B elevado a N. Então, A elevado a N vezes B elevado a N, tá, pessoal? Então, isso aqui também não é tão difícil de enxergar. Por que eu estou falando isso, tá? A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Vou fazer até o primeiro aqui para vocês entenderem. 4 vezes 3 vezes 2. Pode ter mais de dois fatores aqui, ó. Isso aqui eu posso resolver da seguinte maneira, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. É isso que a propriedade está me dizendo, pessoal. A gente pode enxergar isso da seguinte maneira, ó. Se eu tivesse aqui 2 vezes 3 elevado a 4, por exemplo. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 vezes 3. Multiplicado por 2 vezes 3. Isso aqui é o princípio básico da potenciação, tá? A base elevada a 4 é a base multiplicada por ela mesma 4 vezes. É isso a ideia de potenciação. Então, eu tenho aqui, ó. 2 vezes 3 multiplicado por 2 vezes 3. Pessoal, olha só que interessante. Eu estou multiplicando todo mundo aqui, ó. Está todo mundo sendo multiplicado. Eu só tenho multiplicações aqui. Então, é fácil de enxergar que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é quanto? É 2 elevado a 4. E 3 multiplicado por 3 multiplicado por 3 multiplicado por 3, 4 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, a gente consegue enxergar essa propriedade aqui. Eu estou mostrando para vocês essa propriedade, tá? Seguindo, então, esse raciocínio. Então, agora você já tem um outro artifício. E eu gosto muito de chamar a atenção dos meus alunos na seguinte situação. Se essa primeira situação é igual a essa segunda, então, essa segunda situação é igual à primeira. Por que eu estou falando isso? Porque se aparecer, por exemplo, essa expressão aqui, ó. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. E se for perguntado para você se isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a 4, é porque isso aqui surgiu exatamente dessa expressão, tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando os expoentes são iguais, mas uma propriedade que a gente pode enxergar, tá? Ela é uma consequência de uma propriedade, mas acaba se tornando outra. Um outro artifício que a gente pode utilizar, tá? Então, ó, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Então, observe que as potências são iguais. Quando as potências são iguais, quando as potências são iguais, a gente pode também utilizar um artifício. Porque muita gente só enxerga que a gente só pode fazer alguma coisa na multiplicação envolvendo potências de uma base quando as bases são iguais, tá? Então, nem sempre, ou não só a gente utiliza quando as bases são iguais. Quando os expoentes são iguais, a gente pode utilizar também. Como? Multiplicando a base. Olha só, pessoal. Multiplicando a base, ou as bases, né? Que são diferentes. E elevando ao mesmo expoente. Ao mesmo artifício, tá? É interessante a gente enxergar dessa forma também. Que a gente fica muito preso ao que os livros, né? Ou que a gente vê em sala de aula. Por que isso funciona? Eu até indico também, quando... Se você estiver assistindo as nossas aulas, traga aí um papel e caneta. Resolva os exemplos que a gente coloca aqui, tá? Porque você se torna ativo no processo. Você não fica só recebendo através do vídeo. Seja ativo no processo, pois isso faz uma diferença enorme. Você utiliza muito mais regiões do seu cérebro, tá? Quando você está com um lápis ou uma caneta e um papel na mão. E tenta resolver o que a gente está fazendo aqui. Copiar a parte interessante, tá? Copiem. Isso é muito interessante para o seu aprendizado. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho aqui 3XY. Eu já falei para vocês que quando a gente tem duas letras juntas. Com números também. Isso aqui é um produto. O que eu tenho aqui, na realidade, é o quê? 3 vezes X vezes Y. É isso que está nos informando essa expressão. É uma multiplicação. É um produto de três fatores diferentes aqui, tá? Então, eu tenho aqui 3 elevado a 2. Multiplicado por X elevado a 2. Multiplicado por Y elevado a 2. Simples assim, pessoal. Tentem aí agora resolver essa expressão. E coloquem aí os resultados no comentário. O que é que vocês... Nos comentários, né? Como é que vocês acharam? Eu vou mostrar utilizando essas propriedades que a gente viu apenas nessa tela. Tá, pessoal? Olha só. Caiu na UBMEP. Qual é a soma dos algarismos do número que se obtém ao calcular 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 103? Observe, tá? Muita gente aqui iria parar. Por quê? Porque nem os expoentes são iguais. Nem as bases são iguais. Para onde eu vou? Que propriedade eu vou utilizar? Primeira propriedade que a gente pode utilizar. É meio difícil eu transformar 5 em 2. Certo? Se aqui tivesse 4, a gente poderia utilizar um artifício aqui bem rapidinho. Mas eu vou trazer em outra hora para você. Porém, aqui as bases são totalmente diferentes. São números primos entre si. Como é que a gente faz isso? Pessoal, vamos olhar então para o expoente. Observe que 100 e 103 são bem próximos. E a gente pode fazer isso, tentar transformar 5 elevado a 103 em 5 elevado a 100. E é possível utilizando essa propriedade aqui. Por quê? Porque a gente, porque não é tão fácil enxergar. Porque a gente está acostumado a só olhar de um canto para o outro. Mas é muito interessante a gente enxergar também do segundo membro, da segunda parte para a primeira. Porque é uma consequência uma da outra. Então, olha só. O que a gente tem aqui, 5 elevado a 103. Vou até copiar aqui. 5 elevado a 103. Pessoal, isso aqui nada mais é que 5 elevado a 100. Já que eu quero deixar a potência igual. Vezes quem? Vezes 5 elevado a 3. Porque isso aqui não é um produto de mesma base. Potências que possuem a mesma base. A gente repete a base e soma os expoentes. É isso que está dizendo essa propriedade aqui. Então, eu vou utilizar isso aqui a meu favor. Então, o que eu tenho aqui agora é 2 elevado a 100 multiplicado por 5 elevado a 100 vezes 5 elevado a 3. Não é isso? Vou colocar 100 aqui de novo. Elevado a 3. Pessoal, por que eu estou querendo fazer isso? Porque agora a gente pode utilizar isso aqui a nosso favor. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Olha só que interessante. Olha só que importante. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 100, os expoentes não são iguais? São. Então, eu posso multiplicar as bases 2 vezes 5 e elevar a quem? Elevar a 100. Olha só que interessante. É importante a gente enxergar isso. Por quê? E aqui, ó. Vezes 5 elevado a 3. Não posso enxergar disso. Esquecer disso, né? Porque eu trouxe aqui para vocês. Olha só o que vai dar aqui na base. 2 vezes 5 é quanto? 2 vezes 5 é igual a 10. Então, eu tenho 10 elevado a 100 multiplicado por 5 elevado a 3. Pessoal, qualquer... A gente está aprendendo vários detalhes, apenas uma aula. Eu vou apagar isso aqui para vocês enxergarem esse pequeno grande detalhe ali. Qualquer número, tá? Qualquer número, qualquer potência onde a base é 10. Por exemplo, 10 elevado a 1 é igual a 10. Não é isso? 10 elevado a 2 é quanto? É igual a 100, porque 10 vezes 10 é 100. 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Bom, por aqui a gente já pode parar porque você já vai enxergar tranquilamente. A quantidade de zeros é igual ao valor que está no expoente. Aqui não tem 2? Então, deixa eu apagar aqui. Aqui tem 2, é a mesma quantidade. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui tem 2, tá? Então, 2 zeros. Aqui tem 3 no expoente, então 3 zeros. E, sucessivamente, se tivesse 10 elevado a 4, teríamos 4 zeros. Então, olha só que interessante. 10 elevado a 100 tem 100 zeros. 100 zeros, pessoal. 10 elevado a 100 tem 100 zeros. Então, como ele está pedindo a soma dos algarismos, esses algarismos aqui não vão valer para a gente, porque 0 mais 0 mais 0, 100 vezes é igual a 0. O que vai interessar para a gente é 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, pessoal, é igual a 125, porque é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Então, eu tenho aqui 5 vezes 5, vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Então, eu tenho 125 atrelado a 100 zeros, pessoal. Por quê? Porque, olha só, 2 vezes 10 é igual a 20. 2 vezes 100 é igual a 200. 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Olha só que interessante. Eu pego esse número que está aqui multiplicando pela base, pela potência de 10, tá? E vou repetir a quantidade de zeros. É fácil multiplicar por uma potência de 10, tá? Porque eu pego o número, vou repetir esse número e repito aqui a quantidade de zeros que tem nessa potência, tá ok? Então, olha só, eu tenho aqui 125 seguido de 100 zeros. Então, eu tenho essa quantidade aqui, não vai me importar, tá? A quantidade de zeros aqui não vai me importar. E, somando esses algarismos significativos, eu tenho aqui 5 mais 2 é de 7. 7 mais 1 é igual a 8. E é exatamente o que está no gabarito dessa questão. Tá ok? Bem interessante. Vamos continuar aqui com mais detalhes sobre potenciação. Fica aí. Pessoal, olha só, a potenciação não é comutativa. Que danado é isso, comutativa? Bom, você deve lembrar que quando eu tenho aqui, por exemplo, 2 vezes 3, esse resultado é igual a 6. Ou seja, eu posso dizer também que 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a multiplicação é comutativa. A multiplicação de números inteiros, ou números naturais, é comutativa, né? Foi isso que eu trabalhei com vocês lá nos números inteiros. Então, a comutativa, a propriedade comutativa nos diz isso. Quando alguma operação é comutativa, o que eu tenho é o seguinte. Eu posso alterar a ordem, tá? Que o resultado vai ser sempre o mesmo. É isso que a gente aprende. E como a potenciação e a radiciação são operações, tá? Essas operações, essas propriedades fazem parte delas também. Só que a potenciação, ela não é comutativa. Eu não posso dizer que a elevada a x é a mesma coisa que x elevada a a. Tá? Pessoal, aí muita gente vai dizer, tá, professor, mas 2 elevado a 4 é igual a 4 elevado a 2. Olha só, 2 elevado a 4 é 16, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. E 4 elevado ao quadrado, o quadrado de 4, é 4 vezes 4, que é também 16. Então, eu posso dizer que a potenciação é comutativa. Mas não, observe que com outros exemplos, por exemplo, 2, não, vou pegar aqui o 3. 3 elevado a 2 vai ser diferente, por exemplo, de 2 elevado a 3, tá? 3 elevado a 2 é 9. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nem sempre isso aqui é verdade. Então, é por isso que a nossa querida potenciação, ela não é comutativa, tá? É muito importante a gente saber disso, tá? Porque é a partir disso aí que eu posso falar pra você, tá, que 2 vezes 4 não é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Se fosse, aí seria comutativa a nossa querida potenciação, porque 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 é igual a 6. Não é isso? O resultado seria o mesmo. Mas eu não posso multiplicar minha base pelo meu expoente, se isso fosse verdade, se a potenciação falasse isso. Então, sim, a potenciação seria comutativa, mas não é, tá? Porque eu não vou multiplicar minha base com o expoente. Eu vou multiplicar minha base por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indica, tá? É isso que a gente precisa ter como informação. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui pra mais um detalhe, que é a divisão de potências com a mesma base. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui potências com a mesma base. Vou até trazer alguns exemplos aqui que já caíram em prova e muita gente se confunde, tá? Onde eu tenho aqui a divisão envolvendo potências que têm a mesma base. É a mesma letra aqui, ó. Mesma base. Eu poderia utilizar aqui B e B. Tranquilo, tá, pessoal? Então, se eu tenho aqui a divisão envolvendo a mesma base, isso aqui eu posso resolver bem rápido, fazendo como? Repetindo a base e subtraindo os expoentes. Pessoal, não é tão difícil de enxergar isso. Vamos ver aqui comigo, olha só. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 elevado a 5 dividido, tá? Essa divisão também pode ser expressa através de uma fração e costuma mais aparecer assim pra você. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 5 dividido aqui por 2 elevado a 3. É uma divisão, certo? Também é uma fração e fração é divisão. Já mostrei isso pra vocês na aula de frações e na aula de razões, né? Porque uma fração e uma razão, elas só têm informações. A gente pode utilizar informações diferentes, mas as duas expressam divisões, tá? Então, eu tenho aqui 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 5, você deve concordar comigo, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo, 5 vezes. E 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? A gente aprendeu nas aulas de divisões envolvendo fração, que eu posso simplificar isso aqui, pessoal. Olha só. Eu posso dividir o 2 por 2 e esse 2 por 2. É a mesma coisa que cortar, né? Que a gente aprende informalmente, é o cortar. E eu só posso cortar se eu tenho multiplicações, produtos, tanto no numerador quanto no denominador. Aqui eu posso cortar também. Aqui eu posso cortar também. Sobrou quanto? Sobrou aqui 4. Ou melhor, sobrou aí 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 2. E é isso que essa propriedade está dizendo para você. Olha só. Essa divisão a gente poderia fazer rapidamente, sem precisar recorrer a esse recurso aqui, tá, pessoal? Fazendo o seguinte, repetindo a base, já que as bases são iguais, eu vou repetir essa base e subtrair os expoentes. 5 menos 3 é igual a 2. É isso que essa propriedade está nos informando. Tudo bem? Então, aqui, dessa maneira, eu não preciso mais recorrer a esse método aqui. O que eu faço? As bases não são iguais? São. Se as bases são iguais, então eu vou repetir essa base e subtrair os expoentes. 8 menos 6 é igual a 2. Então, vai ficar 3 elevado a 2. Simples assim, pessoal. E tudo tem uma explicação, como vocês estão vendo, tá? Aí, caiu já várias provas e costuma cair. E muita gente ainda erra. Qual é a metade de 2 elevado a 100? E aí, o que você acha? Qual é a metade de 2 elevado a 100? Muita gente acha que a metade de 2 elevado a 100 e, nas alternativas, sempre tem uma das respostas como 2 elevado a 50. E o pessoal, às vezes, por pressa ou por falta de atenção, acaba marcando essa alternativa como certa, mas não é. Por quê? Pessoal, o que é a metade de um número? A metade de um número é você pegar esse número, o número todo, e dividir por 2. Isso é a metade de alguma coisa. Então, a metade de 2 elevado a 100 é 2 elevado a 100 dividido por 2. Simples assim, pessoal. Utilizando a matemática na sua essência. A metade de alguma coisa é alguma coisa dividido por 2. Então, quem é a metade de 2 elevado a 100? 2 elevado a 100 dividido por 2. Eu posso usar assim e posso usar dessa forma também. E a propriedade da potenciação nos diz o seguinte. O 2 aqui, como não tem nada no expoente, eu posso dizer que isso aqui é 2 elevado a 1. E isso é uma das propriedades da potenciação. Qualquer número pode ser expresso através de uma potência. Por exemplo, o 2 é 2 elevado a 1. O 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Qualquer número é expresso, pode ser expresso através de uma potência. Então, olha só. Eu tenho aqui potências de mesma base. O que é que eu faço? Vou repetir essa base e subtrair os expoentes. 100 menos 1 é igual a 2 elevado a 99. Olha só. 100 menos 1 é igual a 99. Pessoal, essa alternativa causa um pouco de estranheza. Mas observe que não tem nada de estranho aqui. Se você pegar o 2 elevado a 100, joga na sua calculadora e dividir por 2, você vai ver que isso é a mesma coisa que 12 elevado a 99. Apesar que tem muitos dígitos aqui, a sua calculadora não vai conseguir enxergar tudo. Mas é interessante, é muito importante a gente entender que a potência, como o nome já diz, ela potencializa muito rápido. Eu colocar um número a mais, somar uma unidade a mais no expoente, isso aí faz uma diferença enorme. Quer ver? Por exemplo, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a quanto, pessoal? 2 elevado a 4 é igual a 16. Olha só quanto é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a 32. É 32 vezes 2. Então, a metade de 2 elevado a 5 é 2 elevado a 4. A metade de 32 é 16. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque a potenciação tem esses detalhes que a gente precisa enxergar com mais cuidado. A gente não pode apenas decorar as fórmulas, decorar as propriedades e pronto. Não, a gente tem que entender. Porque quando começar a aparecer letras ali, você vai começar a fazer conexões com os números. E isso aí vai ficar muito mais fácil na sua vida, tá ok? Na sua vida acadêmica, na sua vida escolar. É o conselho que eu dou. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui, pessoal, o seguinte. Potência de número fracionário. E é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. Porque aqui eu tenho uma fração onde o numerador e o denominador têm números diferentes. Então, olha só. A expressão aqui, o nosso algoritmo está dizendo o seguinte. Qualquer fração elevado a n, eu posso encontrar esse valor pegando o numerador e elevando a n, dividido aqui pelo denominador elevado a n. É isso que está dizendo. Porém, eu gosto sempre de enxergar com números. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 quintos elevado a 2. Vamos fazer aqui rapidamente só para enxergar. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 3, 3 quintos multiplicado por 3 quintos, não é? Então, eu estou utilizando a essência da potenciação. É a base multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, isso aqui não é a mesma coisa. A gente já viu na aula de multiplicação de fração. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, dividido por 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Observe que essa propriedade é exatamente o que a gente fez aqui de uma maneira mais sucinta, de uma maneira mais tranquila de enxergar a propriedade. Pessoal, a álgebra vem para quê? Ela vem para generalizar. Eu posso dizer o seguinte, qualquer número, qualquer fração elevada a n é a mesma coisa que você pegar o numerador e elevar a n, dividido pelo denominador elevado a n. É interessante a gente enxergar dessa forma. Então, aqui, por exemplo, como é que a gente pode resolver e aplicar essa propriedade? Primeiro, aplicando uma outra propriedade, um outro detalhe que eu trouxe aqui para vocês nessa aula. Pessoal, olha só. Quando eu tenho aqui um expoente, olha só, um expoente par, o que vai acontecer aqui com esse resultado? Esse resultado vai ser positivo. O resultado vai ser positivo. Então, agora, aplicando a propriedade, esquecendo o sinal, 2 elevado a 2, dividido por 3 elevado a 2. Então, nosso resultado vai ser exatamente isso. Observe que eu utilizei uma propriedade que a gente viu na primeira aula. Isso aqui nada mais é que 2 elevado a 2, que é 4, e 3 elevado a 2, que é igual a 9. Olha só, pessoal, várias informações que a gente já trabalhou nessa sequência de aulas que a gente está utilizando aqui em outras propriedades, tá? Porque estão todas interligadas. Uma propriedade não exclui a outra. A gente pode utilizar uma ou outra na mesma questão, no mesmo problema. Tudo bem? Então, vamos trazer aqui agora a nossa potência de potência. Pessoal, olha só, potência de potência. Costuma cair demais e costuma confundir quando a gente compara com outra informação que eu vou trazer aqui para vocês. Quando eu tenho aqui uma potência de uma potência, ou seja, eu estou pegando uma potência e elevando a ela a algum outro expoente. É isso, tá? Que é diferente. Por exemplo, eu tenho uma potência aqui, eu tenho um expoente, eu quero levar uma potência a um expoente, a um expoente y. É diferente de a elevado a x e o x está elevado a y. É totalmente diferente. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 3, e esse 2 elevado a 3 está elevado a 4. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 4 vezes, não é isso? É isso. Isso aqui não é a multiplicação de mesma base? É. Então, isso aqui nada mais é que 2 elevado a quanto? 2 elevado a 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9, 9 mais 3 é igual a 12. Olha só que importante. E isso aqui que eu mostrei para vocês é totalmente diferente de quê? De 2 elevado a 3 que vai ser elevado a 4. Por quê, pessoal? Porque aqui o 3 está elevado a 4 e não 2 elevado a 3 está elevado a 4. Quando eu quero dizer que a potência 2 elevado a 3 está elevado a 4, eu coloco 2 elevado a 3 entre parênteses. É muito importante a gente ter essa leitura. Aqui, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 81. E observe que 2 elevado a 81 é diferente de 2 elevado a 12. Coloque essa informação na sua cabecinha e copie isso no caderno, porque é copiando que você vai lembrar. Coloque um post-it aí na sua parede, faça um resumo, enfim. Guarde essa informação e sempre que possível, vá lá e dê uma olhadinha. Existe até um aplicativo chamado Anki. Vou escrever aqui o nome dele. Anki. Pessoal, esse aplicativo é muito legal. Por quê? É um aplicativo onde você cria cartezinhos ali, onde ele espaçadamente vai lembrando do que você escreveu ali naquele cartão. Então, todo dia, se você olhar o Anki, o Anki vai mostrar para você alguma coisa, por exemplo, que você viu há 15 dias atrás e ele vai mostrar hoje para você. Para que isso aí? Para você ficar sempre relembrando de alguns assuntos. O Anki é muito utilizado para quem estuda línguas, para quem estuda qualquer assunto e quer ficar sempre lembrando, memorizando. Porque a revisão é também um dos segredos da sua aprovação. Então, olha só. Vocês viram agora que 2 elevado a 3 e 3 elevado a 4 é totalmente diferente de 2³ elevado a 4ª potência. É totalmente diferente. Então, quando você tem, e a gente já vai enxergar isso, uma potência elevada a um expoente, pessoal, eu posso usar, calcular isso aqui bem rápido, repetindo essa base e multiplicando os expoentes. E é isso mesmo. Olha só, 3 vezes 4 aqui não é 12? É. Eu posso ver, ao invés de fazer isso aqui, eu posso pegar a base e multiplicar os expoentes. Eu estou mostrando para você que isso é verdade. A gente não está decorando. Então, olha só. Aqui, essa continha aqui, como é que eu posso resolver? Bom, eu tenho aqui, eu vou repetir essa base, que é menos 3, vou até fazer com outra cor de caneta aqui. Então, eu tenho aqui, menos 3 elevado a quem? 2 vezes 3, que é igual a 6. Eu sei que esse resultado vai ser positivo, porque o expoente é par. A gente não precisa aqui fazer esse cálculo, eu só estou mostrando a propriedade para você. Então, eu tenho aqui um número elevado a menos 2, que está elevado a 4. Pessoal, a gente não trabalhou aqui ainda com raiz de número negativo, nem fracionário. A gente vai trabalhar, como eu falei para vocês, a gente vai esgotar, vai falar de todos os tipos de potências. Então, eu tenho aqui, a base é x, então eu vou repetir essa base. Então, repetindo essa base, eu vou multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui eu também tenho o seguinte, x elevado a 1 meio, e tudo isso está elevado a 6. Como eu tenho uma potência de uma potência, eu vou repetir essa base e multiplicar os expoentes. 1 meio vezes 6. Na nossa aula de multiplicação de frações, envolvendo frações, a gente viu que o número multiplicado por número inteiro, qualquer número inteiro pode ser transformado em um número fracionário. A gente viu isso também. Então, isso aqui nada mais é que a base. Sobre quem? O nosso expoente aqui, 1 vezes 6 é 6. Então, aqui eu vou até colocar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, x elevado a 1 meio elevado à sexta potência é a mesma coisa que x elevado a 3. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a gente termina aqui esse detalhezinho envolvendo propriedades. Eu vou ainda falar com vocês aqui sobre expoentes negativos e também expoente fracionário para a gente fechar aqui a nossa aula sobre potências. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê aí na próxima aula. Não deixe de se inscrever. Até mais, pessoal. Valeu!